O estado visionário é o que transforma ideias de futuro em realidade de hoje. A ponte de Guanatuba liga mais que dois lados, aproxima o desenvolvimento. A duplicação da PR-317 entre Maringá e Iguaraçu traz mais segurança. A duplicação da rodovia das cataratas em Foz impulsiona o turismo. E obras como o contorno de Jandaia do Sul fazem o progresso chegar mais rápido. Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.